Fábio Schumacher, ele tá dizendo Os caras do Facebook já estão falando em comprar Himalayan 452 Sendo que essa moto possivelmente venha só daqui a um ano e meio Talvez Estão até brigando Mas é gente louca, velho Já é gente louca, galera doidona Entendeu? Galera doida Já tá um monte de gente vai vender Himalayan Eu tava Eu tô pensando em vender a minha Himalayan Mas não sei se eu vou vender agora Não sei se vale a pena Vou ver até com o meu patrocinador Qual o plano que a gente pode fazer De eu rodar, de eu usar a minha Himalayan E depois eu fazer a troca Ou venda lá Pela nova Himalayan Não sei Eu vou conversar ainda com o meu patrocinador pra ver se vale a pena Porque, gente, a Himalayan 411 Ela vai coexistir ainda Com a 450 Ou 452 Ela vai coexistir, galera Não duvidem Então quando vocês forem, vamos lá Vamos avançar no tempo Vamos avançar Pra final de 2025 Beleza? Não, desculpa Final de 2024 Final de 2024 Beleza? A Royal Brasil vai anunciar Isso aqui é especulação, tá, gente? Especulação pura A Royal Brasil vai anunciar No final de 2024 Ou seja, do ano que vem Estamos falando no dia 8 de novembro de 2023 Então daqui a um ano Em novembro de 2024 A Royal Brasil vai anunciar A vinda E o lançamento Da Himalayan 452 Ou 450 No mercado brasileiro E essa moto Ela provavelmente será vendida em dezembro A partir de dezembro Ou janeiro Estou aqui especulando Quando isso ocorrer Eu tenho certeza Porque é um fato mesmo Que ela vai coexistir com a 411 Isso está acontecendo na Índia, galera A Royal India Simplesmente descontinuou a 411 E agora Ela está coexistindo com a 450 Por quê? Primeiro, a questão A questão fabril mesmo Produção Tem uma questão de produção mesmo Que não dá para simplesmente Para a produção Lançamos a outra Fecha aí as torneiras E uma questão mercadológica mesmo É de mercado Então pode ser que Aqui no Brasil Pode ser não Isso vai acontecer A 450 Seja muito mais cara Do que a 411 Então pode ser Pode ser Que se lá na Índia Continuar a fabricação Da 411 A 411 Seja uma moto Bem mais barata Do que a 450 E ainda tenham pessoas Interessadas em comprar a 411 Então a minha aposta E é uma aposta, tá? Eu acredito que a 411 Se não for descontinuada na Índia Ela ainda sobreviva Por mais um ano Quando a Himalayan 450 For lançada no Brasil Ou seja Ou seja Se a Himalayan 450 Ela for Começar a ser vendida Em janeiro de 2025 A Himalayan 411 Pode ficar até O início de 2026 Sendo vendida Ou até o final de 2025 Ou seja, um ano Ou continue sendo vendida Não seja descontinuada A gente ainda não tem confirmação Eu não estou cravando nada Tá? Mas com certeza E eu quero falar Pra quem comprou a Himalayan Ou quem quer comprar Que eu sei que tem muitas dúvidas Das pessoas que estão Querendo comprar a Himalayan Ou já compraram recentemente Que estão com medo Poxa, eu fiz cagada Poxa, eu vou comprar a Himalayan O que que eu faço Compro ou não compro Acalme o seu coração, amiguinho Tá? O Rick já conversou isso Muitas vezes comigo Meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto Porque a Himalayan 411 É uma opção Pra muitas pessoas Que não vão ter condição De comprar uma 450 E pra muitas pessoas Que gostam do estilo Da 411 E não gostaram Do estilo da 450 E outras questões também Com os amigos do alheio Isso é muito importante Que vocês ouçam Possivelmente E eu não estou dizendo Que é Eu tenho que tomar cuidado Pra não cravar isso Um ano antes Dessa moto ser lançada No Brasil A Himalayan 450 Possivelmente Olha como eu tô enfatizando Será uma moto Visada pelos amigos Do alheio Na região metropolitana De São Paulo E no Rio de Janeiro E eu falo com todo respeito As pessoas que moram Nessas regiões Mas a Himalayan 450 Ela vai ser uma novidade Realmente Uma disrupção na Royal Com aquele painel Com outros itens Isso vai chamar Muita atenção Dos amigos do alheio E aí? Pode ser como A dominar 400 Que é inviável Em São Paulo Inviável Vocês já pensaram nisso? Então quem já comprou A Himalayan 411 Pode se sentir Muito mais Tranquilo De ter a Himalayan 411 E rodar Na região metropolitana De São Paulo Que eu sei que tá começando A ficar complicado Mas até lá Com o lançamento Dessa Himalayan 450 Pode ser que Os amigos do alheio Sequer olhem Pra 411 Ah, deixa essa moto velha Horrorosa pra lá E aí vai ter Um boom Das 411 Por quê? Porque é barata De manutenção Até lá, tá gente? Porque vai ter Muita moto Fora da garantia E aí muita gente Fazendo manutenção No mecânico de confiança E o custo De manutenção cai Pelo menos Na mão de obra Pelo menos Na mão de obra Porque as peças Você vai ter que comprar Filtro e tal Fica caro Mas a mão de obra Cai quando essas motos Que muita gente Já vai comprar A Himalayan Fora da garantia E aí o pessoal O pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Já vão começar a ver assim Poxa, a Himalayan É 411 Tá valendo a pena Porque é preço de banana Moto barata Porque vai ser, tá gente? Vai desvalorizar muito Os cabras vão comprar Essa moto a 15 mil reais 15, 16, 17 mil reais Cara, tô pagando O preço de CG, pô E a manutenção A peça é cara Mas a mão de obra é barata Porque a manutenção é fácil E aí uma moto Que não é visada Porque o seguro é barato Eu tô avançando Muito no tempo, tá gente? Eu tô falando Em novembro de 2023 Avançando pra 2026 Pensem nisso Eu tô avançando Desculpa, 2025 Tô avançando pra 2025 Então pode ser Que a Himalayan 411 Seja uma moto Muito mais em conta E segura, entre aspas Pra quem vai rodar Nessas regiões E outras regiões Talvez a Himalayan Seja mais interessante Pro uso urbano Porque é mais barata Então eu vejo Então eu vejo Sim Uma coexistência Tranquila Da nova Himalayan 450 Pra Himalayan 411 Tem gente que simplesmente Ela não vai querer evoluir Pra uma 450 Porque vai ficar muito cara Gente, essa moto Ela vai chegar aqui Na minha aposta Entre 30 E 35 mil reais Em algumas regiões Daqui do Nordeste A 38 mil reais É isso que eu estou apostando Ou seja Região Sudeste A Himalayan 450 Na minha aposta Chegará entre 30 e 35 mil reais Isso é uma especulação total Não tem Nenhum tipo de Não sei nem os preços Que foram praticados Mas pelo que eu estou vendo aqui E pelo que eu já conversei Com alguns passarinhos Às vezes até os mesmos Passarinhos do Ricardo E Essa moto Ela pode chegar no Brasil Entre 30 e 35 Sendo que Em alguns estados Vai bater 38 Absurdo E aí Tio Chico E a Himalayan 411 Vai despencar o preço Vai ter gente comprando Usada 2022 2023 Por 20 mil Você já viram a diferença São 15 mil reais De diferença Isso pesa Isso pesa Muita gente vai dizer Pô velho Eu não preciso Dar 450 Eu só rodo na cidade Eu vou pro Himalayan 411 Que é econômica Faz 30 km por litro Que dá pra fazer Viagens Devagar e sempre Sem garupa Não tem a mesma tecnologia Embarcada Mas é aquele bonito Muito feio Pra quem gosta Então Esse corte Que eu quero fazer Aqui pra vocês E que eu tô falando Aqui na live É pra quem Comprou o Himalayan Calme seu coração Não fique desesperado Não Você comprou o Himalayan Recentemente Comprou 2021 22 23 Ou seja Você gosta Da Himalayan Você acabou de comprar Quer comprar Aproveitando essa promoção Da Royal Enfield Campinas E Piracicaba Agora de novembro Com 2 mil reais de desconto Vai lá Comprou o Scrum 411 Comprou o Himalayan Você quer comprar Beleza Saiba que Esta moto Ela pode sair de linha Pode Daqui a um ano Pode Como ela pode Coexistir com a Himalayan 450 aqui no Brasil Por todos esses motivos Que eu citei E ela Eu acredito Que ela vai ter Uma sobrevida Boa no Brasil Por que? Porque faz sentido Ela faz sentido E a Royal Só pra fechar A Royal Ela evoluiu A Himalayan A Himalayan Não teve uma involução Eu já fiz um vídeo Explicando Todas as evoluções Que a Himalayan Teve Que aumentaram A confiabilidade dela Muitas pessoas Se decepcionaram Com a moto Muitas pessoas Ainda se decepcionam Muitas pessoas Tiveram problemas Muitas pessoas Têm problemas Não estou dizendo Que isso não é verdade Mas a moto Evoluiu A moto agora Em 2023 Ela teve uma evolução De mudança Do corpo de injeção Para o corpo continental Mudança da parte elétrica Mudança da rede cam Ou seja A moto Ela tem mais sensores Aí muita gente vai falar Bom, mas sensor É mais problema Negativo Para o pessoal Da mecânica E eu conversei isso Com o Tiago Que é o chefe De oficina Lá da Royal De Campinas Que é um dos melhores Mecânicos do Brasil De Royal E o Tiago E o Tiago Me mostrou o catálogo Eu vi Ele me explicou tudo Pessoalmente E ele disse Para a gente Essa rede Essa rede cam E mudanças Na parte elétrica Melhorou E muito a parte A confiabilidade Na hora de fazer Um diagnóstico Os sensores Então isso Para a gente Que é leigo A gente que está Do lado de fora E que não tem Os devidos sensores Para a gente Ah, isso é coisa Para dar problema Mas para a equipe Mecânica É mais confiabilidade Na hora de fazer A avaliação da moto Na oficina Vocês entendem? Então cada vez mais A Royal melhorou A Himalayan Certo? Eu tenho uma Himalayan 2021 Estou satisfeito Com a moto Desculpa 2022 A minha é 22 Eu tenho uma Himalayan 2022 Estou satisfeito Gosto Gosto mesmo Se eu pudesse Eu não Eu não É um desejo meu Mas não sei se eu consigo Porque não tem espaço Eu queria manter as duas Eu queria manter A Himalayan 411 E a Himalayan 450 Eu queria ter as duas Sabe? Para eu poder fazer Conteúdo com as duas Por um bom tempo Mostrando as diferenças Mostrando Como é uma Como é outra Na ciclística Qual é Sabe? E mostrar exatamente Essas vantagens Ainda em ter A Himalayan 411 Daqui para um ano Quem sabe eu consigo Quem sabe Mas Eu garanto a você Que comprou uma Himalayan Agora Ou quer comprar Uma Scrum Uma Himalayan Ela vai fazer sentido Mesmo com a chegada Da 450 Ela vai fazer sentido Ela vai ter manutenção Mais barata Porque vai cair o preço Da manutenção Ela vai ter um seguro Mais barato Ela vai ter Ela vai ser menos visada Principalmente para as regiões Mais sensíveis Rio de Janeiro E São Paulo E ela Para Algumas aplicações Ela vai fazer mais sentido Do que a 450 Que obviamente é melhor E se você Está ainda ressabiado Poxa Mas não sei se eu pego a 411 Prefiro esperar Então espera Espera a 450 Mas ela só vai chegar ao Brasil De forma responsável No final de 2024 Se ela chegar Antes disso Não compre Espere Que vai dar zerda Tá Por que tio Chico? Homologação Para homologação Ela ter Para ela ser homologada De forma responsável Pelo menos 6 meses E aí Com todos os trâmites E homologação Feita responsável Essa moto lá Não tem como chegar Em menos de um ano Não tem galera Ela acabou de ser lançada Lá na Índia Então vamos imaginar comigo Lançou lá na Índia Aí a Royal Brasil Ela já tem Vão mandar uma unidade Agora Não é antes não Vão mandar agora Tipo Dezembro Janeiro Mandam Uma unidade De homologação Para cá Não é agora galera A moto acabou de ser lançada No Aikman Acabou Essa semana Beleza E aí A Royal India Não vai mandar Antes essa moto Para cá Então Foi lançada lá Aí a Royal India Manda uma moto Para cá Para homologação Em janeiro Não é dezembro Janeiro Aí essa moto Chega aqui em janeiro Porque tem todo Desembaraço Tem questão de Alfândega Leva um mês Pronto Saiu de lá Desembaraçou Janeiro já está Lá na Royal Brasil Aí o que a Royal Brasil vai fazer Vai chamar o japonês Lá para fazer Toda a homologação Vai levar A moto Lá para Para o local De homologação Lá da Lugar que Eu não posso falar Enfim Tem um lugar lá Que eles levam Para homologar Que é um lugar Legal E aí Vai fazer Todas as homologações De leis de emissões De gases Poluentes Ruído Baralho Pronto Passou Ajustou Certinho Pega o japonês O mesmo japonês Que fez A A Estequiometria Da Himalaya Pega esse mesmo japonês É o mesmo japonês Pega o japonês Bota em cima Da Da Himalaya Bota um monte De saco de cimento Baralho Bota tudo lá Junto com o japonês Bota esse japonês Para rodar o Brasil todo Pronto Você acha que o japonês Vai rodar o Brasil todo Em quanto tempo? Em duas semanas? Ele vai ter que rodar aqui Ele vai ter que rodar lá em cima Ele vai ter que descer Ele vai ter que fazer um monte de coisa A gasolina de cada lugar É louca Brasil galera Aí o japonês vai rodar Em um monte de lugar Vai levar em torno de 90 dias Qual o processo disso tudo? Seis meses Mais as questões burocráticas Não dá Para fazer uma homologação dessa É menos de um ano De forma responsável Olha o que eu estou falando 90 dias É bem mais Então é isso Tá bom gente? Então você aí Que está buscando Uma 452 Está meio balançado assim Para pegar uma 411 Está com receio? Não compra então Pega o teu dinheiro Deixa aplicado E você só vai comprar 450 E dois Ou 450 Em 2025 Ou No final de 2024 Eu aposto 2025 Início Tá? Então espera Mas você quer comprar Uma E-Malaya 411 Eu recomendo Compre Mas tenha consciência De que ela pode sair de linha Mas ela vai fazer sentido ainda Por muito tempo E das agora E as vezes a tira E as vezes a tira Ou e a-mala E as vezes a tira E a tira E a-mala E as vezes a tira